Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta vivo em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta vivo em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado. Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado. Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.